Coca-Cola tem uma surpresa pra você. Coca-Cola! Mônica, que história é essa? É a nossa promoção. Quinze tampinhas marcadas aos selos de copos valem uma revistinha nas plantas. São cinco revistinhas e mais um estojo. Ah, tampinhas plásticas não marcadas também valem. Juntou, trocou? Promoção Coca-Cola, turma da Mônica. Quinze tampinhas valem uma revistinha.